No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e aquele verbo se fez carne. Os pensamentos de Deus se expressaram em um corpo humano, se fez carne e habitou entre nós. Aí está. Agora, se você tem a vida eterna hoje, você está em Deus. Pelo ser de Deus em você, você é o pensamento expressado de Deus. Ufa! Então, não dê ouvidos a quaisquer arrazoamentos para que a sua coroa não seja tomada, dada a outro. Não tome quaisquer arrazoamentos em absoluto. Somente creia que o que Deus disse é a verdade e fique com ela. Os arrazoamentos, por meio da sabedoria, tentam fazer a palavra dizer algo que ela não diz.